Tudo bom gente, estou aqui para gravar um vídeo sobre Sonic, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos E deixa o like que vai ter muito vídeo legal Agora o jogo está pedindo para me botar a minha idade, minha idade é 7, eu já fiz 7 anos Bora Mas tem um negócio novo, viu gente, vou mostrar aqui para vocês, contra o tempo Eita, não fiz nada ainda, tenho que passar isso aqui todinho É gente, parece que vou ter que passar isso aí todinho Pronto gente, estou começando aqui, bora Tá Quero ir logo, vai vai Pronto, tudo o que eu disse é mais fácil, porque ele voa Meu Deus Eu acho que se passar do nosso nível, aí fica abrindo Você vai ver, dá um nidinho, ai Toma Ouça o macaquinho lindinho, tome Você vai pegar assim, né gente, você sabe que dá uma chance, né Não, 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 nãoeeee Tava com 50, sabeu ele, não matou Tome Ai Toma Por que isso mesmo? Ai Toma Uma chuva de noel fez aqui agora Bora lá Obrigado Ai Obrigado 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 Toma Toma Obrigado Obrigado Toma 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 morre matei ele gente bora, bora, bora bora, bora bora, bora 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 O que é isso que eu vou fazer agora? O que é isso? Olá! Toma Toma Eu vou tentar efeitos de anel Quero pegar mais Olha o que temos Vem Deixa eu ver aqui Tem nada Bora que eu tenta se apressar Eu sei Tem nada Não 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 Numa Ai... Pronto... Toma... Vai pegar uma fraga, não foi? Vai pegar nenhuma, não foi? Ah, não! Nossa! Tô linda! Puta a sua por aqui! Não! Mas bora! A gente tem que se apressar aqui, gente! Fazendo assim, não tem nenhum! Tem oito chefes, tá? Ai! Não! Tem que estar com um parco aqui! Entrado! Aaaaaaah! Olha aqui! Eu não tenho que ser nada, gente! Não! Sai daqui! Nossa, não está bem na volta! Nossa... O saibinha brilhaaaaaaa! Tchau! Tchau! De novo, umкую para ver adivinam! O que é que é que é que é que é? Posso assim mesmo? É isso aí? Você vai lá? PANAAAAY! Sai, sai Ai! A ver, sim, bó. Ai. Não. Olha só, ele é um monte de coisa que eu digo que tá tudo. Toma! Uau! Ui, eu tô franquíssima. Uuuu! Você é o mesmo? Ah! 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 Um pouquinho meu! Ah! Tome! MÁTEM ELE GENTE! Şu anel! Tome! 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 MÁTEM ELE GENTE! Tudo a gente conseguiu É por subir de um leão lá Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pronto gente, voltei, bora lá, eu estou chegando a Jérô Eu quero, 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 quero Eu estou chegando a Jérô Toma